Representantes de sindicatos estiveram reunidos com o deputado Ziza Carvalho, que é relator de um projeto que tramita atualmente na Comissão de Constituição e Justiça, na qual modifica o regime jurídico de servidores conforme instrução do Supremo Tribunal Federal. A reunião contou com a participação de representantes dos sindicatos dos fazendários, Ematé, Simpojusp e servidores da Alep. Estão sendo impactados com uma decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF 573, proposta pelo Estado do Piauí, questionando uma lei de 92, que modificou o regime jurídico desses servidores para estatutário. Então, essa decisão do Supremo está anulando esta possibilidade e voltando à categoria dos servidores não concursados para o regime seletista, o que traz uma série de prejuízos de ordem principalmente previdenciária, na hora de se aposentar esse servidor, porque não estão no regime jurídico único e passam a ter um teto de aposentadoria, que hoje é de 7.700 e alguma coisa, e que muitos deles ganham bem mais que isso, estão há mais de 30 anos no serviço público, contribuindo, inclusive, em cima de uma base de cálculo maior. Portanto, nós estamos discutindo algumas saídas para que sejam resguardados os direitos desses servidores, porque o Supremo Tribunal Federal determinou que o Estado do Piauí faça o cumprimento do que decidiu nessa DPF 573. O advogado dos sindicatos classificou a reunião como produtiva e diz que várias sugestões foram apresentadas pelas entidades representativas dos servidores. A gente veio trazer a aflição das pessoas de muitas famílias, no Piauí são cerca de 6 mil servidores atingidos diretamente por essa situação toda, e também aproveitamos a oportunidade para agradecer a forma como o deputado Ziza Carvalho tem conduzido esse processo, de maneira muito cautelosa e, ao mesmo tempo, muito respeitosa a todos esses servidores, isso é muito importante, ouvindo a todos. Tivemos também uma reunião recente no Tribunal de Contas do Estado com todos os especialistas no assunto, diz respeito ao servidor público, aqueles servidores que ingressaram no serviço público antes da Constituição de 88, porém não tinham ainda cinco anos em exercício e acreditamos que desses diálogos, dessas conversas, já temos uma situação um pouco mais confortável, porque entendemos que o impacto na vida das pessoas deve ser o menor possível. O projeto, que é de origem do governo do estado do Piauí, continua em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. O relator, deputado Ziza Carvalho, vai continuar ouvindo sugestões de entidades como o Tribunal de Contas do Estado, Controladoria Geral do Estado e também dos sindicatos. O representante dos servidores da Alep está esperançoso na tramitação do projeto na casa. O deputado Ziza tem sido muito receptivo com a gente, com nós do sindicato aqui da Assembleia e com os outros sindicatos que estão aqui sendo representados pelo doutor Norberto, nosso advogado. Esta é a segunda vez que a gente serve um deputado procurando, dentro deste projeto que está tramitando aqui dentro da Assembleia Legislativa, aprovar aditivos na lei que dê garantia de direitos adquiridos ao longo de todo esse tempo de vida que os servidores tiveram e de contribuição. Porque veja só as discrepâncias que tem nessa decisão da DPF 573. Servidores que entraram no mesmo dia, no mesmo ano da Assembleia, alguns estão modulados por essa decisão, pode se aposentar, pode continuar no regime próprio e outros com o mesmo tempo de serviço não podem por conta da idade. Então estamos procurando soluções que suavizem esse tipo de coisa, essas injustiças.